Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje estarei colocando um peixinho novo no meu aquário marinho aí, ó que se encontra com apenas dois palhacinhos, é, hoje chegou o dia de eu colocar mais um peixinho nesse aquário e de brinde também colocarei mais um coralzinho, mais um lindo coralzinho para poder pavimentar mais e mais e mais a minha linda fazendinha de corais que está indo de vento a popa, galera mas antes de eu começar esse vídeo, vocês não podem se esquecer de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar beleza galera? Então tamo junto e vamos que vamos! Então rapaziada, vou começar com um peixe aqui para inserir no meu lindo aquáriozinho e o peixe que eu obtive hoje foi esse lindo Dolchbeck Bicolor olha que animal lindo, é um Pseudocromis Dolchbeck Bicolor, tá? Já venho namorando esse peixinho já há uns dias e hoje chegou a hora de eu obtê-lo e inseri-lo aqui no meu aquário marinho, galera o que que eu vou fazer agora? Vou colocar ele para aclimatar aqui e em seguida irei inseri-lo no aquário, vamos que vamos! Então galera, ó, meu Dolchbeck Bicolor já está aclimatando com a água do meu aquário, tá? E agora eu irei apresentar para vocês o meu lindo Zoanthus Walter Mello, é isso aí, conhecido também como Zoanthus Melancia Cara, esse Zoanthus é muito lindo, galera! Quando eu colocar ele no aquário, vou até dar um grau a mais na minha iluminação para ver se ele abre e vocês vão ver que Zoanthus lindo! O que que eu irei fazer agora também? Irei aclimatá-lo junto ao meu aquário aqui e já já irei abrir, soltar o meu Dolchbeck e inserir o meu lindo Zoanthus Melancia conhecido também como Zoanthus Walter Mello e vamos que vamos! Aí galera, ó, o peixe já foi aclimatado, tá? Dentro do aquário, com a água do aquário Agora o que que eu vou fazer? Vou tirar uma aguinha de dentro do aquário para dar uma misturada ali que eu sei que a salinidade do aquário da loja deve estar entre 1020 e 1018 e a minha salinidade aqui é 1025 para não dar aquele baque no animal Então eu vou fazer uma mistura aqui bem lenta, mas não tão lenta que é para não estressar o animal, entendeu? Eu estou doido para colocar ele já dentro do aquário, ele já está batendo aqui, daqui a pouco ele vai querer dar um salto E eu não quero que isso aconteça, tá? Então eu estou misturando com a água do meu aquário É uma coisa que eu quero dizer para vocês, nunca joguem essa água aqui dentro do seu aquário, tá? Essa água aqui você vai ter que descartar ela Que é a água que vem da loja, que está sendo misturada com a água do seu aquário Então para evitar problema de bactérias, vocês evitem colocar essa água que veio da loja dentro do seu aquário Esse tipo de mistura aqui tem que ser feita para não dar aquele baque no animal Saindo de uma salinidade aí de 1020 para uma salinidade de 1025 O animal sente muito, pode até matar o animal, entendeu galera? Tem que ir fazendo a mistura aí lentamente, tá? Para o animal ir se adaptando à nova salinidade Que está em 1025 No meu aquário, olha os meus palhacinhos aí, ó Tão que tão Vou pegar mais uma aguinha aqui, ó Misturar aqui Para tentar subir essa salinidade aqui para 1024 E em seguida irei inserir o peixinho Beleza galera, ó Já coloquei aí, ó Uma quantidade boa de água Só que ainda vou colocar mais um pouquinho Vou pegar mais um pouquinho aqui agora Ó Mais um pouquinho de água aí, ó Vamos lá, vamos colocar aqui Ó Beleza Show de bola galera Agora eu vou esperar só alguns minutinhos Tá? Para estar inserindo o peixinho aí no aquário Vamos que vamos Então galera Tá na hora de colocar meu lindo Dolt Beck Bicolor dentro do aquário Já coloquei aí, ó Aqui dentro já para poder pegar ele Tem que ter cuidado Porque ele costuma pular, entendeu? Ó, já peguei com facilidade Na tranquilidade Ó Inserindo ele no aquário, hein galera Aí, ó Ó Ó o meu Dolt Beck aí Ih, já foi Ó o meu Dolt Beck aí galera Ih, foi lá no Caranguejo Aranha Olha ele aí, ó Olha que show de bola Fazendo reconhecimento da nova casa, hein Fazendo reconhecimento da nova casa, hein Que show de bola Inseri ele na tranquilidade, tá? Aí, ó Animal inserido na tranquilidade, ó Ele tá tranquilo, tá nadando Não foi direto para o fundo Quando ele vai direto para o fundo E fica cravado no fundo É que ele tá sentindo o baque Do ambiente Mas ele não sentiu o baque do ambiente, ó O animal tá tranquilo Fazendo reconhecimento Ó, os meus dois palhacinhos aqui Já sabem que tem animal novo Mas não vai ter problema Porque ele é de outra raça Entendeu? Aí, ó Meu lindo Dolt Beck Bicolor Aí, ó Então galera Vamos agora Inserir meu lindo coral E já tá na hora Já aclimatou Vou colocar ele aqui fora Fazer o mesmo processo E vamos que vamos Então galera, ó Já coloquei ele aqui no potinho, tá? Meu lindo zoantos Walter Mellow Zoantos Melancia Tô doido pra mostrar ele todo abertinho pra vocês galera Que coisa mais linda de coral Mesmo procedimento, ó Mesmo procedimento, ó Vou pegar uma aguinha aqui, ó Não precisa ser tanta água também, tá? Ó, já peguei uma aguinha aqui, ó Show de bola Agora eu vou fazer a mistura Pro coral Se adaptar Ao meu aquário Lembrando que A água do coral A salinidade Está a mesma Que a do meu aquário Diferente da do peixe, tá? Diferente da do meu lindo Dolt Beck Bicolor Que está entre mil e vinte e mil e dezoito Até mesmo por causa de doença, né? As lojas fazem isso Mas no caso do coral Tá? A salinidade tem que permanecer alta Que senão o animal não aguenta Beleza? Deixar só mais alguns minutinhos aqui E já irei inseri-lo aí dentro do aquário Junto com vocês Então galera, ó Chegou a hora, tá? Já se passaram alguns minutinhos já De aclimatação Junto com a água do meu aquário Pegando o coralzinho aqui, ó Vou colocar ele na pontinha Aqui do meu layout, ó Vou colocar ele nessa pontinha aqui, ó Tá? Vamos ver se ele vai se adaptar Vai prender legal Porque ela vem com um pininho, ó Não sei se vai dar pra prender legal Aqui embaixo Vamos ver aí Se eu vou conseguir Galera, pior que deu Ai, que chuchu Deixa eu ver se cabe embaixo Se couber aqui Fica melhor ainda Até cabe aqui Eu teria que prender ele Vou colocar ele nessa parte aqui Que ele fica melhor preso, ó Botar ele aqui assim, ó Galera, ó Aí, ó Botei ele de lado, galera Botei ele de lado Aí como é que ele ficou, ó Vou esperar agora alguns minutinhos Tá? Vou ver se ele vai ficar aí Alguns minutinhos Só que eu quero voltar Pra mostrar pra vocês Como é que ele é Ele é lindo Então, rapaziada Já se passaram Alguns minutinhos Meu lindo Dolchback Bicolor Pseudocromes Dolchback Bicolor Ó, que coisa mais linda Olha que animal lindo E já comeu, tá? Já comeu uns flocozinhos Ó Tetramarine Flakes Já coloquei Pra fazer o teste Ele foi Deu umas beliscadinhas Maravilhosas E o meu lindo Zoantos Walter Mellow Já começou a se abrir Olha que lindo Zoantos, galera Espetacular Coral Espetacular, galera Aí Olha só que Zoantos lindo Ele ainda tá se abrindo, tá? Não se abriu por completo Mas daqui a pouco Ele vai ficar show de bola Como todos os outros corais Aí, ó Ó meu blackão aqui, ó Ó o meu lindo Meu lindo palhaço Conhecido como Macaco Branco Eu chamo ele assim, galera Lindo, 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 né? Ó Que coisa linda Aí, ó Meus outros corais Aí, tão tudo show de bola Aí, ó Ai, que maneiro, galera Meus leather, ó Ó o meu leatherzão lá Green Lindo É isso aí, galera, ó Inserido com sucesso no aquário Voltando aqui nele, ó Aí, ó Que coralzinho lindo, ó Coral fabuloso Lindo, lindo, lindo Isso aí no azulzão Fazer um teste aqui agora no azulzão É porque ele não se abriu ainda por completo Mas eu vou colocar aqui, ó A iluminação mais azul, ó Ó lá, galera, ó Ó Ó a chamada que deu Bonita nele, ó Ó o verde com laranja intenso interno dele É isso aí, rapaziada Aí Aí, que maneiro Esse é o meu lindo zoantos Walter Mellow Grande zoantos Melancia Aí, ó Lindo, ó Muito lindo, né, rapaziada? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado A fazenda tá crescendo cada dia que passa, ó Fazendinha aí, ó Tá indo com tudo Passando devagarzinho Pra vocês verem aí a quantidade de corais Que eu já estou tendo, ó Mais algumas Alguns zoantoszinhos aqui também, ó Minha linda anêmona aí, ó Gigante E é isso aí, galera Não se esqueçam de, por gentileza Deixar aquele likezão Se inscrever no canal E compartilhar, hein Até a próxima aí Se Deus quiser E vamos que vamos E aí E aí Amém.